Aí pessoal, chegou uma um trem aqui pra nós, o que vocês acham que é? O que vocês acham que é na parada de sucesso? Esse aqui é da Negra Pra nós praticar nosso esporte aí Nossa diversão Aqui dentro o trem, olha o trem de bagaceira que vem aqui Pra criançada fazer sujeira aqui em casa Olha, a faca tá querendo grudar, o que que é, hein? Aí pessoal, mais um ímã aí pra gente fazer a pesca Vai tá querendo grudar no suporte debaixo da mesa Tem um suportinho aqui, o ímã só, você compra só o ímã só Tem um suportinho, o suportinho eu tenho pra vender, hein? Se tiver interesse é só chamar aí no... Chama nós aí que nós vendemos um trem desse pra você, ó De inox, ó, não gruda Não gruda no ímã Tá vendo? E é só vai Tem dois furos suportinho Furo de baixo, coloca um parafuso Aquele parafuso que não volta pra trás Não sei como chama, tá rachante, sei lá qual é que é E na parte de cima o cabo de aço Beleza? Esse daqui é o da nega E é isso aí, vamos que vamos Tchau, obrigado, né?